A alta constante no valor dos combustíveis aqueceu o mercado de gás natural veicular. Segundo a Gasmig em Minas, o número de conversões de carros para este sistema teve um aumento de quase 600% na comparação dos oito primeiros meses deste ano com o mesmo período no ano passado. Há quatro anos, Matheus decidiu usar o gás veicular. Foi uma decisão acertada porque, como motorista de aplicativo, rodava 6 mil quilômetros por mês e a economia foi grande. Em torno de 40% a 50% de rendimento a mais. Com o mesmo valor que eu coloquei de gasolina no meu carro, ele me rende cerca de 40% a 50% a mais de quilometragem. O investimento para converter o carro na época foi de 4 mil reais. O retorno veio em três meses e até hoje ele sente alívio ao parar em um posto de combustíveis. O meu carro do GNV, no gás veicular, ele faz uma média de 11 quilômetros por metro por mês. E na gasolina meu carro faz uma média de 6 quilômetros por mês. Então ele é praticamente o dobro. Atualmente um kit de conversão custa em média 6 mil reais. E a procura aumentou quase 600% de 2020 para cá. 90% das conversões são carros de aplicativos e táxi, porque eles andam muito. Quem tá rindo à toa são os donos de convertedoras que vivem um momento muito positivo. Nesta aqui, por exemplo, eram feitas de duas a três conversões por semana. Agora, diariamente, o espaço fica assim, lotado de veículos. As vantagens são muitas. É um combustível menos poluente, não pode ser adulterado e permite uma economia de até 60% em relação à gasolina e ao etanol. Você hoje, com 50 reais, você anda 170 quilômetros com carro a gás. E 90 quilômetros com carro a gasolina ou diesel. Quem optou pelo gás vai ter também mais opções de postos para abastecer. Esse ano já inauguramos, só no interior, uns 5 postos e rodovias, entendeu? No total de 11. Hoje, nós já temos 60 postos de GNV. Até no final do ano que vem, devem acrescentar mais uns 30 postos de GNV.